Bom dia, caríssimo amigo de Milano EtnoTV. Esta semana eu me encontro com o restaurante Latin Not. E dentro de mim, eu sou um amigo de música brasileira. Quem eu agora te apresentarão e vocês vão falar um pouco da experiência. EtnoTV Milano. Engraçado, a gente falou tanto de etnia hoje. Ética, estética e étnica. Ética, estética e étnica. Porque a gente vive essa conjunção das três coisas, né? Para ter uma felicidade na vida, você tem que ter uma capacidade de liberdade étnica, liberdade estética e liberdade mais conduta ética, né? Exatamente. E quando se trata da Itália, né? E sobretudo, Roma dominou o mundo e trouxe muitos questionamentos e desenvolvimentos também para a nossa cultura. E vamos dizer, Roma Negra, Salvador, Bahia. É terra de neguinho do samba. Aqui, ó. Estou com o meu sobrinho aqui do lado. Diga a sua experiência aqui nesse lado. Meu nome é Anderson do Samba, que foi brau, que me batizou com Anderson do Samba por levar nesse legado que é o samba reggae. Eu sou nascido e criado no centro histórico do Pelourinho. Eu iniciei a carreira musical com meu pai, Neguinho do Samba, que é o criador do samba reggae, mas também que foi uma pessoa que desenvolveu esse legado, assim, para várias pessoas portando a música culturalmente, assim, expandindo, assim, porque hoje em dia o samba reggae está no mundo inteiro. Isso é muito importante, isso é exato, assim, é isso aí. O samba reggae foi um dos maiores acontecimentos do século passado para esse século, né? É uma estética potente e, ao mesmo tempo, podemos dizer que o que aconteceu com o samba reggae no Holodum, sob a liderança de Neguinho do Samba e com a timbalada, foi tudo que a música sinfônica havia adormecido e, com o dodecafonismo, isso pousou na Bahia. Foi o que faltou em Beethoven fazer, foi o que faltou em Mahler, Rakimaninov, digo com humildade, mas também com sapiência, porque se eles não existissem, a gente não chegaria a isso, né? E o samba, meu contemporâneo, foi um desses líderes para aquela percussão e, ao lado, nós geramos uma coisa que deu uma permanência enorme ao axé music, que é o samba reggae, o Neguinho do Samba no Holodum e a timbalada. E tudo isso vem de heranças culturais importantes, da cultura marri, jeje, jexá, sei lá, e com linguagens do abacuá e etc. Mas por que eu disse isso? Porque a cultura banto é muito forte no Brasil. E a gente está aqui com o Pretinho da Serrinha, que representa isso com muita força. E aí, Pretinho? Eu sou da Serrinha, eu sou neto de jongueiro, o Brau fala da cultura banto no show, e eu aprendi isso na Serrinha, é muito novo. Eu aprendi, eu escutei dizer que meu avô foi o maior tocador de candongueiro banto, que são um dos três tambores do jong, o jong é tocado por três tambores, são cachambu, angoma puita e candongueiro. Meu avô foi o maior tocador de candongueiro, eu não vi meu avô tocar. Quando eu cheguei na escola de samba mirim, no Império do Futuro, o jong é uma, na Serrinha é o seguinte, você sai da escola, escola lá de matemática português, você tem que passar no jong, do jong você vai para a escola de samba, você vai subindo de categoria, mas a primeira parte, assim, da parte cultural na Serrinha é o jong. E aí, quando eu cheguei no jong, mandaram eu escolher um tambor, tinha que escolher um tambor para tocar, escolhe um tambor. Eu li assim para os três, sentei no candongueiro sem saber nada, e é um dos tambores mais difíceis de se tocar, porque ele não tem uma acentuação constante, ele chama candongueiro manco, ele toca meio mancando, eu sentei nesse tambor e comecei a tocar. Aí o priminho, que era um dos fundadores do Império do Futuro, a primeira escola de samba mirim do mundo, ele chegou e falou assim, por que você tocou esse tambor? Eu falei, não sei, porque estava mais perto. Ele falou, seu avô foi o maior tocador desse tambor e começou a chorar. Eu nunca mais larguei esse tambor, eu fiquei tocando candongueiro manco e já passei isso para o meu sobrinho, a família agora que vem, todo mundo, a família passa pelo candongueiro, a gente toca os outros, mas passa ali pelo candongueiro. Eu aprendi muito com a cultura, aprendi muito com a disciplina do jong, que não é simplesmente você chegar a sentar e tocar um tambor, não, tem que passar ali no ritual, você tem que pedir, tem que conversar, pedir as almas, pedir. Tem toda uma parte ali que eu não sei explicar, mas eu sei que tem que fazer, porque vem muito antes de mim, é isso. E o incrível, quando ele fala da cultura banta e do jongo, a gente vai dizer que nos assentos jamaicanos, ao samba, o jongo se faz presente, não é jango, hein, é jongo, né, que é uma outra coisa. O jongo se faz presente, por exemplo, esse assento que ele falou está em Bob Marley, está na Jamaica, né, está no reggae, está no shot, está em tudo isso. Mas quando a gente está falando em cultura banto, por exemplo, quando a gente falou aqui em samba reggae, estamos muito associados ao keto, né, o neguinho usa muitas baquetas, né, ele usa muito esse estilo. E as traduções da baqueta, ela também deixa afirmado na percussão de cultura primal, né, um histórico que sobrevive na oralidade. Mas os bateristas, vamos dizer, um instrumento de mais de um século, mais ou menos de um século, né, os bateristas, eles têm tido um comportamento evolucionário a ponto de traduzir para a música pop, para as grandes multidões, conceitos assim. Temos um baterista enorme, né, de grandes artistas de todos os tempos, de Betânia, Caetano, Lulu Santos, o que você imaginar. Marcelo, ele pode muito falar como a cultura vai se traduzindo e ela vai ganhando força de tempo por tempo. Marcelo Costa. Olha, tanta coisa aqui, tanta informação, eu costumo dizer que esse é o Brasil, né, o Brasil é assim, falamos de Neguinho do Samba, falamos do Jongo, falamos do Samba, falamos de São Paulo, né, da alta cultura, da poesia concreta. Eu sou um cara da classe média da Zona Sul do Rio de Janeiro que tinha amor por isso tudo, com amor pela música brasileira, com amor pela... com tudo que formava a música brasileira, tudo que foi mencionado aqui, todas essas pessoas, todas essas origens, isso se forma, isso deságua numa coisa que se chama a música brasileira. E eu sempre quis fazer parte disso, então, pra mim é uma honra estar perto dessas pessoas, perto dessas coisas, e de alguma maneira, tocando esses ritmos também. Eu... é isso. Os ritmos são, mais que evolucionários, são grandes oferendas, né, para a preparação, não apenas estética, mas para a preparação do cidadão, do ser humano. Eu tenho uma ideia sobre o Samba Reggae. Eu acho que o Samba Reggae é tão importante, tão fundamental para o Brasil, quanto as escolas de samba. Só que as escolas de samba é uma coisa dos anos 30, dos anos 40, e o Samba Reggae é uma coisa dos anos 80. Daqui a 50 anos, 60 anos, o Samba Reggae vai ser tratado da mesma maneira que as escolas de samba são tratadas. É uma formação de grupo rítmico de tambores, um ritmo novo que seu pai fez, foi um ritmo novo, uma coisa que não existia. Igual a formação das escolas de samba, entendeu? Eu converso com o Pretinho, eu vejo coisas na televisão, vejo os difíceis das escolas, e as coisas, né, tem esse trajeto Bahia, Rio de Janeiro, Bahia, Rio de Janeiro. Muitas escolas de samba agora têm timbal, alguns caras do surdo de terceira, você me corrija se é errado, ficam com uma baqueta no braço e fazem levadas de dois, duas baquetas. Isso é uma coisa que é a Bahia de volta. Então, a Bahia vindo, a Bahia voltando, eu acho isso. Acho que o samba reggae é tão fundamental quanto o samba. O Naná Vasconcelos, um grande percussionista, disse uma coisa que eu nunca esqueci, que a escravidão veio de várias regiões da África. E com essas regiões vieram vários ritmos que se juntaram no Brasil e criaram coisas que não existem em lugar nenhum. Olha, eu queria fazer parte disso. Eu, capaz de chorar agora, a minha alegria é fazer parte disso e de uma coisa que se chama música brasileira. A música brasileira, ela chega como um porto importantíssimo no mundo e se acha. E se acha por quê? Nós somos detentores de culturas mundiais. Por mais que o país seja novo, nós somos detentores de culturas mundiais. Nós falamos de queto, das baquetas, até o nome... Nós falamos do banto. Ele também é banto, vem de cultura banto. É Everaldo. Everaldo é descendente direto de Joãozinho da Goméia. Ele tem aqui o Groove da Fé. É um percussionista de extrema disciplina, exímio percussionista. Que, diga-se de passagem, a percussão é uma disciplina no Brasil, como o futebol, como a capoeira. E a percussão fala-se do coringa, do experimentalista, de alguém que pode dar groove numa banda, mas de que alguém pode fazer com que todo mundo sonhe. Everaldo vem dessa força de Joãozinho da Goméia, que é um homem de tamanho caráter e especial a ponto de colorir as escolas de samba do Rio de Janeiro. As baianas vestiam todas de branco. Foi ele que coloriu as escolas de samba. Joãozinho da Goméia era tão criativo que do Rio da Bahia não existia estrada. Era tudo de navio, trem ou no lombo do burro. Você ia por Minas Gerais para chegar no Rio. Saía por uma estrada de cachoeira, por cachoeira, ia entrando para chegar no Rio de Janeiro. Ele fez o Expresso Carioca. Mas o mais importante, que filmes como Tenda para um Milagre, Barra Vento, etc., foram tudo feitos sob a tutela dele. Ele era muito ligado à cultura, era o grande apoiador de Glauber Rocha e de tantos outros. Ele era uma liderança espiritual de tamanha importante, que era o líder espiritual de Juscelino Kubitschek. E ele fez grandes hits. Hoje, a grande vitória de Joãozinho é o funk, que chama de funk carioca, porque ele levou isso para lá. Tum-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Então, um homem que fez isso, que dá uma essência dessa, é alguém que possa ser respeitado. Por que estamos fazendo essa entrevista para a Vanessa? E lá no EtnoTV. Porque talvez seja na Itália uma propulsora de cultura no mundo, que uma fala dessa pode ser preservada. Quando Júlio César saiu, dizendo que o mundo precisava de saneamento, que o mundo precisava de encontros e melhores dedicações ao ser humano, ele estava focado nisso. A Itália é uma terra cultural. Milano, vamos dizer aqui, o que é milanesa, vamos dizer, o que é um filé à milanesa, se não a miscigenação, a união dos sabores, né? Então nós estamos muito agradecidos. Eu falei de Joãozinho da Gomeia, mas ele é o Groove da Fé. Fala do Groove da Fé. O Groove da Fé é muito importante. São muitas batalhas da minha vida. Eu agradeço muito também aqui ao meu amigo Brau, que está falando isso aí, que é uma coisa muito importante mesmo. E por eu também ser o Groove da Fé, é a minha fé. Agradeço muito também ao senhor do Bonfim, a minha família, onde eu fui criado, no Rio Sena, fazendo casa de taipa, indo na barragem, pegar, carregar água na bica. E muitas coisas, né? Muitas coisas importantes com a minha família, a minha mãe, agradeço muito a nossa batalha. E essa fé, esse Groove, Groove, Groove da Fé é isso aí. E as raízes também, né? Do passado, da minha vida, da minha família. E agradeço muito. E eu estou muito feliz também de estar aqui com o Brau, com o Arnaldo, com o Pretinho, com o Batera, Anderson. E é isso aí, galera. Obrigado, Vanessa. Vai, vai, Brasile. Obrigado, um abração. Quando o Everaldo fala sobre a casa de taipa, sobre as coisas simples, nós não estamos dizendo que isso é uma letargia, uma melancolia, uma lembrança do passado. Nós estamos falando que as tecnologias avançadas facilita o homem. Porque se desligar a internet, já era, minha gente. Ninguém vai saber fazer nada, nem conduzir um carro, porque antigamente a gente gravava o endereço, gravava o número do telefone. Tudo facilitou para esse segundo cérebro que tem. Ora, nós somos formados aqui pela oralidade, pela cultura oral. Não é por isso falando de cômodo, Júlio César, não é, 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 Nero. Estou falando porque estou na Itália. Ou Papa Francisco. Não é? O que é a cultura oral é que em boca vai a Roma. Porque se a gente não tiver celular, a gente chega nos lugares. Porque sabe se virar perguntar e tudo. Não é assim. Só depende do Google Maps, não. Exatamente. Então, o que estamos dizendo é que toda tecnologia, ela é importante. E quando nós estamos falando de cultura banto, de cultura ingeixá, de cultura marri, né, das culturas africanas, né, estamos falando, inclusive, que a Itália deu nome áfrica. Quem batizou a África foi a Itália. Chamou de afirica. Quem são os bantos? São as pessoas que fazem o parto, usam as mãos, né, faz o pão amassado. Quem são os ketos? São os das extensões. São os que usam a baqueta, são os que usam a caneta, são os que usam os bisturis. Quem são os gejes? São os que usam os dois. A mão. Olha os ruins todos, né? Porque ele falou dos três tambores, isso procede pra nós. Nós precisamos aprender nos terreiros como lidar. A primeira educação é saber rum, pilé, né? Ou tico, repito, e tumba, na cultura uruguaia, que é alegra. Ou conga, quinto, e tumba também, em Cuba, né? Somos assim, oriundos de um amor criado pela ancestralidade. Hoje nós não temos muito mais a falar, porque já falamos mais ou menos, para agradecê-los por esse dia, sobretudo, o que o tribalista veio fazer pousando aqui. Acho que nós estamos muito agradecidos, estamos no Latinote, abençoados por uma foto e pela presença tão magnífica de Carmen Miranda, que nos fez, assim, é uma líder, mulher. Hoje as pessoas estão falando muito de, ah, porque é empoderamento da mulher. Aquele que fala de empoderamento da mulher é porque ele não sabe quem é a sua própria mãe, não sabe quem cozinhou a vida inteira. Então, a mulher já é o poder, ela não é empoderada, ela é o poder. Sabe disso? E a gente respeita tudo do ambiente feminino, inclusive o feminino que há em nós. Isso não tem a ver com sexualidade, não tem a ver com doçura, com a forma que nós podemos nos comportar diante do outro. E hoje, agradecemos muito aproveitando ao casal Mário e Rosa, né, e a sua filha por nos receber aqui. Estamos muito contentes e queremos dizer muito obrigado. Milano, Etno TV. Graças, Milano. Muito obrigado por você me amar. Muito obrigado por você me amar.